Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Nesta semana, o Papa recordou a figura de Santo Tomás de Aquino, homem de igreja de imensa sabedoria espiritual e humana. Homem de igreja, sacerdote e doutor que partilhou a sua imensa sabedoria espiritual e humana através de orações e escritos. O Papa Francisco recorda a figura de Santo Tomás de Aquino na carta em latim divulgada nesta terça-feira, com a qual nomeia o prefeito de Castelo para as causas dos santos, Cardeal Marcello Semeraro, seu enviado especial para a celebração dos 700 anos da canonização, que será celebrada em 18 de julho, na Abadia de Fossa Nova, no município de Priverno, na província de Latina, na Itália. Nunca insuflado pelo conhecimento, mas sempre edificado pela caridade, o frade dominicano, a quem seus contemporâneos já chamavam de doutor Angélicos, foi cheio de uma cultura admirável, sublinha o Papa na carta, datada de 30 de junho. Ele escreveu muitas obras e ensinou várias coisas e foi bem qualificado nas disciplinas filosóficas e teológicas. Brilhou com reta inteligência e lucidez e, enquanto investigava reverentemente os mistérios divinos com a razão, os contemplava com fé fervorosa. Como já na carta aos bispos de Latina, Sora e Frosinone, publicada em 28 de junho passado, o Papa Francisco recorda o triênio tomista, no qual recordarão, além dos 700 anos da canonização, os 750 anos de sua morte em 2024 e o oitavo centenário de nascimento em 2025. Com grande deleite de alma e alegria espiritual, acolhemos os vários projetos da Igreja para honrar dignamente o zelo do mais ilustre doutor da santidade e o estudo da doutrina sagrada, escreve o Papa, acrescentando que aceitou o pedido dos bispos Mariano Crociata, pastor de Latina, Teratina, Sesi e Priverno, Gerardo Antonazzo, de Sora, Cassino, Aquino, Ponte Corvo e Ambródios Preáfico, de Frosinone, Veruli, Ferentino e Ananha Latre, que um cardeal presidisse a celebração em julho, em honra a Santo Tomás e pronunciasse palavras de encorajamento espiritual. Daí a nomeação de Semeraro, que celebrará a solene Eucaristia na Abadia de Fossa Nova, lugar onde o santo adormeceu no Senhor. Todos os participantes deste evento, escreve o pontífice, serão encorajados a manifestar seu amor especial a Cristo e seu Evangelho com força renovada e novo zelo através da oração, bem como ser ardentes com o zelo da fé na vida cotidiana. No dia 18 de julho, às 18h30, haverá a celebração solene com o cardeal Semeraro. Diocese de Petrópolis Em setembro, será realizada a Jornada Diocesana da Juventude em Teresópolis e o Bispo Dom Gregório Paixão tem um convite especial para você. Queridos jovens, queridos amigos de toda a nossa Diocese de Petrópolis, como também das outras Dioceses e de todo o Brasil. Nós estaremos celebrando entre os dias 7 e 10 de setembro a Jornada Diocesana da Juventude e nós queremos contar com a sua participação dos jovens, mas também dos não tão jovens assim. Venha participar conosco desse ano de alegria e faça sua inscrição através do site jbjperezópolis.com.br Nós aguardamos sobre vocês um momento de oração, um momento de partilha, de muita alegria e muitos convidados e você não vai perder. Venha participar conosco. Deus abençoe. É isso. Tem o convite do Bispo Dom Gregório Paixão. Vamos todos participar da Jornada Diocesana da Juventude. E em Teresópolis, no dia 9 de julho, na Capela da Granja Florestal, algumas crianças da catequese realizaram a primeira comunhão após um período de preparação para receberem esse sacramento. Que Jesus possa guiá-las e conduzi-las nessa nova etapa da vida. E acontecerá de 17 a 25 de julho a festa de São Cristóvão e também o cerco de Jericó. Todos os dias, vários padres celebrarão as missas, que acontecem de segunda a sexta, às sete e meia da noite, e aos sábados e aos domingos, às sete da noite. No dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, oito da manhã tem missa dos enfermos e idosos com café partilhado após a missa. Seis da noite terá a carreata de São Cristóvão, saindo da Feirinha do Alto. E na chegada vai ter bênção dos veículos. Às sete e meia da noite tem Santa Missa Sonene em honra a São Cristóvão. E a igreja ficará aberta o dia todo para orações e ofertas dos devotos. No último domingo, dia 9 de julho, os adolescentes do grupo São João Paulo II realizaram na paróquia São Pedro um show de prêmios em prol do encontro Peregrinos do Amor, que acontecerá no final do mês. Uma tarde que reuniu mais de 200 pessoas em um momento de alegria e descontração. Mais informações da Diocese de Petrópolis agora chegando com Rogério Tosta. O reitor e o vice-reitor do Seminário de Ocesano, Nossa Senhora do Amor Divino, Padre Luiz Henrique e Padre Tiago José, participaram da Semana Nacional de Atualização de Formadores, realizada pela Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. O encontro aconteceu do dia 10 ao dia 14 de julho, em Guarulhos, São Paulo. Formadores dos seminários de todo o Brasil estiveram reunidos e foram assessorados pelo Padre Deolino Pedro Baldissera, que refletiu sobre a formação humana afetiva como meta para uma sexualidade integral. A Paróquia Santa Rita de Cássia, localizada em Petrópolis, no bairro Castrioto, realiza no fim de semana o Arraiá da Ritinha, no pátio da Matriz de Santa Rita de Cássia. A festa começa nos dois dias, a partir das quatro horas da tarde, com barracas de comidas típicas, brincadeiras e quadrilha. Também haverá uma feijoada em comemoração ao aniversário do Paroco de Santa Rita, Padre Manuel Gouveia. Continuam abertas as inscrições para o Congresso de Ocesano do Apostolado da Oração, que acontecerá no dia 30 de julho, na Paróquia de São José, em São José do Vale do Rio Preto. Para participar, pede-se que todos os interessados façam a inscrição, que pode ser feita pelo site da Diocese, www.diocesepetrópolis.org.br e em notícias. Ok Rogério, obrigado pelas suas informações. Igreja no Brasil De 13 a 19 de agosto, acontece a Semana Nacional da Família, que tem como tema Família Fonte de Vocações e o lema Corações Ardentes Pés a Caminho. A temática está em sintonia com o terceiro ano vocacional do Brasil, celebrado até novembro deste ano, com a intenção de promover a reflexão, a oração e a promoção das vocações no país. Durante a Semana Nacional da Família, são promovidas diversas atividades em todo o país, a partir da criatividade pastoral e da realidade de grupos, famílias, comunidades e dioceses. A Pastoral Familiar oferece o subsídio Hora da Família Especial, com roteiros de encontros para cada dia da semana, além de uma sugestão de celebração para o Dia dos Pais. O material pode ser adquirido na loja virtual, lojacnpf.org.br ou na versão digital, por meio do aplicativo Instante Pastoral Familiar. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim Pascom.